O suporte de garra para você andar com o seu celular na moto e outros itens você encontra na minha loja do Mercado Livre, link na descrição. Este vídeo é um oferecimento de borozinho difusor de escape, alterne entre o barulho original e esportivo ao toque de um botão. Acho que está gravando, deve estar. Viaduto! Nem sei como é que chama esse viaduto. Ponto da Aricanduva. Não, aqui não é a Ponto da Aricanduva. A Ponto da Aricanduva é a da Marginal, essa daqui é outra. Não sei o nome desse viaduto não, viado. Viaduto Aricanduva. Deve ser. Ponto da Aricanduva é cachorro. Ponto da Aricanduva. Aqui é o reality show do motoboy. As pessoas estão me perguntando se eu deixei de ser motoboy, se eu vou deixar de ser motoboy. Ou se eu vou ser motoboy pro resto da vida. E aí, caralho! Porra! Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Tem que buscar, né cachorro! Busca não, fi Não busca, não busca Você aí Que tá aí com a sua mix Tentando pegar o motoca, não pega, fi Não pega Quer dizer, dependendo da moto Você até pega, mas com essa Com essa aí, você não pega, não Não vai nem aparecer no vídeo, fi Só no retrovisor, talvez Então, mano Você é louco? Logo eu, deixar desse motoboy Nós é motoboy Nós é motoboy na veia, moleque Nós é motoboy na pele Nós é motoboy, mano Daquele jeito, tá ligado? Daquele jeito, cachorro Desse modelo Vamos ali em Guarulhos Ali fazer uma entrega Porque nós é motoboy Mas por que Estão me perguntando isso? Ah, porque Olha ele aí A 150 carburada Só pula na lombada mesmo Pra você me passar Se eu pular a lombada também Eu te passo, fi Eu pensei que era uma mix Uma carburada, fi Você vai passar, é vergonha Olha a Bryson Ela te buscando também, ó Vai Vai, 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 vai Vamos lá, ó Vamos, fi Vamos, fi Média febre Tome pau Tome pau Toma pau Pau Tome Tome pau Tome pau Então, mano Nós tá com os outros Bagulho aí, mano Tá ligado? A gente tá como Todo bom brasileiro Fazendo um monte De coisa Pra poder ganhar um dinheiro Perder o colchão Ali Ali não é lugar De dormir, né, fi No meio da pista Não dá, né Não dá pra ficar Dormindo no meio da pista Tira esse colchão Daí, caralho Então Nós tá como Todo bom brasileiro, né, mano Eu tô empreendendo, né, mano Eu sou autônomo Eu trabalho pra mim Então eu faço Trampo de motoboy Eu criei uma loja virtual Vendo os produtinhos Porque viver Uma coisa só Não dá, mano Não tá dando É Ora, nós Nós faz trampo de motoboy Nós Vende suporte Pra colocar o celular Sai na moto Suporte é bom, hein, mano O bagulho da O bagulho da carga na bateria Quer ver, ó Eu tô carregando aqui Eu já deu Eu saí de casa Eu tava 40% Já tá 63% De bateria Tem o que? 20 minutos Que eu saí de casa Quanto lixo Quanto lixo na pista Olha lá Olha lá Olha o tanto de lixo voando Vocês entenderam, gajo? Uou É, só os caminhãozão Os caminhão muito louco Tem uns que é, né, mano Uns caminhão que você fala Caralho Monstro, hein É aqui que tem que entrar Na outra Eu sempre fico na dúvida É o Ayrton Silas Ayrton Silas do Brasil Então eu tô na luta Não tô esperando o governo Resolver minha vida Tá ligado? É Até porque ficar esperando O Michel Temer E sua turma Resolver a minha vida Eu tô fudido, né? É Nós tá com a esperança Sair de um futuro melhor Vamos Vamos tentar também Ajudar de alguma forma Aí, né, mano? Ah, vai ajudar o caralho Tô com o adesivo aqui, ó Olha lá Pré-candidato A deputado-general Montoco é cachorro Se nós conseguir a legenda Eu vou me candidatar Eu vou pedir o seu voto Sim, claro Ah, Montoco Você quer o salarão? Olha, eu vou te contar O salário não é ruim, não Rapaz O salário é bom, hein? Mas e aí? Vai pegar o salário E não vai trabalhar? Trabalhar, né, caralho? Eu sou um cara Trabalhador Eu trabalho Então se eu for lá Eu vou trabalhar, filho Conseguir benefício Pra categoria Aí nós é motoboy Na veia, filho Nós não é motoboy Nutella Entendeu? Eu não estou motoboy Eu sou motoboy Vai, caralho Vai ir moscando Ixi, hoje não dá pra entrar não, hein? Vou ter que deixar a moto aqui na porta Vai sair, amigão? Vai Entrar, então E esquecer de colocar a moto no pezinho Essas peças aqui Essas aqui Essas aqui Bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia Tudo bom, Cezé? Cadê o... Cadê o rapaz? Paulinho Pode pôr onde? Em cima dessa mesa aqui O... O André tinha falado um negócio aqui Que esses bicos aqui, ó Esses que estão com esse negócio Com esse papel aqui, ó São novos Esses aqui são novos Aí é pra tirar Acho que um negócio desse E colocar nesse Agora eu não lembro o que que é Mas a gente tem contato com ele lá Ele deve estar sabendo Cadê o Paulinho? Então eu tinha Pede pra ele ligar pro André Que eu tenho que Eu tenho que meter em marcha Tá bom? Isso, cadê ele? Ô, Paulinho O André falou que Ele tá... Você tá sabendo? Esse aqui é novo E esse aqui é o... Acho que é pra arrancar coisa desse E colocar nesse Você manja bem melhor do que eu É nóis Valeu Bora, cachorro Seria muito hipócrita Muito... Não é muito hipócrita Assim como Diversos outros que eu conheço Se eu falasse assim Ah... Eu não vou pro caso do salário Claro que eu vou pro caso do salário Se algum outro bater no peito E falar Eu vou pelo meu Brasil Desconfie É conversa fiada Qualquer trampo que você vai aí Fazer aí Quando você tá no desespero Você pega qualquer um Mas é por causa do salário Aí se você arrumar outro Pra ganhar mais Você vai por causa do salário melhor Eu estou no trampo que eu gosto Porém eu estou por causa do salário Eu estou autônomo Né? Ele tá dizendo Eu não tô numa firma de motoboy Eu não tô trabalhando terceirizado Eu tô autônomo Buscando o meu Porque eu não quero patrão Atravessando o meu salário Então eu trabalho pra mim mesmo Ter os meus clientes E cobre diretamente Para que eu ganhe melhor Então não vem com conversinha de que Ah... Eu vou me candidatar Mas não é por causa do salário Claro que é Só que você tem que trabalhar Porra E qual que é o trabalho De um político De um deputado Criar projeto de leis Eu vou falar que não eu te ligo Não sei Mas chegando lá eu te conto Eu descubro como é que é Aí eu te falo Eu sei mais ou menos É votar projetos de leis Né? Tipo, por exemplo O aumento do próprio salário Não E criar projetos de leis Como por exemplo Aumentar o próprio salário Não? Claro que não Porra Meu, eu sou motoboy Eu quero benefício Pra minha categoria Eu ando de moto Eu quero andar no corredor Sem tomar multa Olha um projeto de lei bom Legalizar o corredor Tirar o roda presa da frente Sai daí Roda presa Vai Roda presa Seu roda presa Sai daí Sai, sai Pronto Zunin Acabar pra calçação da habilitação Pelo menos pra Quem é profissional Pra quem exerce atividade remunerada Porque o cara que trabalha com isso Por exemplo O motoboy O caminhoneiro O taxista Ele não pode ficar Se ele ficar suspenso Ele passa fome Porra Ele trabalha disso Diferenciar o limite de velocidade da moto Para os demais veículos A moto Ela tem que andar Ultrapassando os veículos Pelo corredor Sim É mais seguro Sim Eu tava falando com um cara na Alemanha Um brother aqui Que eu tava falando No direct No Instagram Porque eu respondo O direct Quando dá E eu tava trocando ideia Com um brother lá na Alemanha E ele falou que lá A moto é proibida No corredor E ele falou que ele não tem moto Porque lá não é seguro Andar de moto Na Alemanha País de primeiro mundo Sai daí Porra Tá aí coçando a barba aí Tá vendo Os carros não respeitam as magas Os motoristas tem que aprender Isso tem que ser pauta Da alta escola O motorista tem que estar ciente De que entre os veículos Circulam motos E bicicletas Às vezes Então respeita Você precisa Você precisa do documento Você precisa do gás Você precisa da água Você precisa Você precisa do documento Você precisa da pizza Então você precisa do motoboy no corredor Você não precisa de motoboy atrás do carro Pra pôr um motoboy atrás do carro Você manda um carro Cacete Me desculpem a maneira de falar Mas é que é muito óbvio Cara É muito óbvio Como é que pode ter gente tão burra Que não entende Que a moto tem que andar no corredor Precisa fazer lei Buscar entender isso Tipo É muito estupidez Opa Tem que ir lá no centro Lembrei Ainda bem que eu Ainda bem que não vinha ninguém atrás de mim Se não eu brecar Vai baixo Eu tô errado Ai caramba Toda vez que eu brecar Eu vou lembrar disso Eu vou fazer uma lei Pra tirar os freios Assim ninguém mais freia E ninguém bate atrás Só haverão colisões frontais Olha aí Esse aí tá qualificado Olha o bichão É Então Vai ganhar um salário bacana Daquele do bom Vai Vai melhorar de vida Comprar quatro canecas Vai Claro que vai É Oxi Você no meu lugar Você não ia querer? Vai tomar no cu Larga a mão Você é hipócrita Só que tem coisa Que é a mais Que os caras fazem Que eu não concordo Né Tipo Superfatura Tipo Votar o projeto Porque tão pagando Ele pra votar O projeto Aí pra mim É zoião Tá ligado? Pra mim Isso aí É zoião Você já tá ganhando Bem Olha o trânsito parado Lá na frente Parou Diminui Roda presa Detectado Às vezes ele é sangue bom Né Ganhar mais Ganhar mais Tá ligado Por isso que o Brasil Tá essa merda É porque o deputado Ganha bem Não é porque o deputado Ganha bem É porque ele quer ganhar mais ainda Do que ele já ganha Ganhar bem Todo mundo Era pra estar todo mundo Ganhando bem Caralho Não é Não só o deputado Você já ganha bem Você ainda quer roubar Mano Vai tomar no cu Se você ganhasse bem Você ia precisar fazer maracutaia Pra ganhar uns trocos a mais Pra levar o sustento pra sua família Eu não iria É Você ia montar outlet Vendendo produto pirata Se o original fosse barato Não ia Mas o original é o oi da cara Depois vem falar É o mal do Brasil É brasileiro Que o brasileiro é corrupto Que o brasileiro é isso O brasileiro é induzido a ser corrupto Se ele não Olha aí Tênisão Adidas Chave aí Lá da 25 de março É Se não for falsificado É contrabando Foda-se Pau no cu da Adidas Quem manda querer cobrar Mil reais Numa porra Isso aqui eu acho que não é mil Isso aqui é menos Como é que se foda Vai 500 pau na porra Num tênis Vai tomar no cu Não vale 100 Então estamos indo pelo saco Caralho mas queremos ganhar direitinho Aliás Reformulando a frase Eu estou falando tudo errado hoje Estamos indo pelo salário Claro Só que eu vou Só que eu vou trampar Eu vou ficar empurrando Eu vou ficar empurrando o meu cargo com a barriga Igual a gente vê muita gente fazer Igual aquele cara que eu fui cumprimentar Aquele dia no dia do vídeo lá Do Zé Ruel que bateu atrás da moto Fui cumprimentar o carro Pô se o cara nem me cumprimentar Não cumprimentou Você está trampando irmão Você tem a obrigação de prestar um bom atendimento Você está trampando Tem muita gente querendo a tua vaga Mereço a sua vaga Já que é para trampar Trampar direito Se não sai fora caralho Dá lugar para outro O radarzão aí Querendo tomar o meu dinheiro Eu não quero Eu acho que é isso aí Titanic É nóis cachorro Acho que tá bom Entendeu Qualquer coisa aí Se nós conseguirmos uma legenda Para se candidatar Vou pedir seu voto É nóis Até o próximo vídeo Que comece o mimimi no comentário Vamos ver se vai ter Ou se os caras vão entender as ideias Que vem Tchau Obrigado.